Lala, você sabia que a imagem que a gente vê do sol nascendo e se pondo na verdade não é o sol? É? Então o que é? É uma miragem? Eu vou explicar pra você. É, eu quero saber mesmo. Você não precisa de uma nascida moderna, uma pequena tigela transparente, uma moeda, uma ajudante e uma jarra com água. Faça uma bolinha e quando vocês fizerem a bolinha, vocês colocam ela no centro da tigela transparente. Agora vocês vão pegar a moeda e colocar em cima da bolinha, da molinha, também no centro. Deixando desta forma aqui, como nós estamos mostrando. Coloque a tigela próxima da ponta da mesa. Permaneça próxima da mesa de forma que você enxergue a moeda inteira. Mova-se lentamente para trás até que a moeda esteja praticamente fora de vista, deixando que a borda da tigela toque na moeda. E peça ao ajudante que enche a tigela com água. Então essa experiência é assim. A luz da moeda muda de direção à medida que deixa a água e entra no ar. Isso faz com que a moeda pareça estar num lugar diferente. Essa mudança na direção da luz é chamada de refração. A atmosfera da terra reflata a luz de maneira semelhante, fazendo com que a imagem do sol apareça antes do verdadeiro sol nascer e termine-se depois de repousar. Interessante, João. Quando eu estava aqui, eu não vi a moeda. Só que quando eu coloquei a água, eu passei a ver. Como eu estava dizendo. Como você está na terra, você é esse pontinho vermelho aqui. Como você está vendo o sol, o sol está aqui, nesses pontinhos daqui. Mas a terra, ela cobre a sua visão e não deixa que você veja o sol aqui, onde ele está, sabe? Então, você está vendo ele aqui. Porque a imagem dele está refletindo e ver isso aí para cá e está refletindo para cá. Porque você está vendo a imagem dele aqui. A imagem do sol está refletindo para cá porque a atmosfera, que é a água, como nós fizemos a experiência, está distorcindo o sol. Então, quando a atmosfera distorce, ela move o sol para cá. Então, a nossa visão fica direcionada à imagem do sol que foi distorcida pela atmosfera. Deixa eu ver se eu entendi, João. Eu estou aqui e o sol está aqui. Por causa da terra, não consigo ver o sol. Só que, por causa da atmosfera, a imagem do sol é projetada para cima e eu consigo ver. Isso, Lala. Muito bem. Você aprendeu. Parabéns. Essa experiência que aprendemos, chamada Miragem, aprendemos no Classical Conversations, na Turma do Foundations.